Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. A gente vai comprar um combo, aí já vai ter que agora fazer uma rota de busão. O busão já vai, quando acabar, você já vai estar na metade ali do seu estômago com fome. Vai precisar de novo fazer a boa. E fica nesse ciclo vicioso, nós não vamos ficar ricos nunca, pô. A vitória vai chegar, mano, uma hora vai. Filho da puta, filho da puta, fodido, falido. Roda dura do caralho, tem retrovisor não, porra. Roda dura. Nossa, mano, caralho. Eu tô miope, velho. Olha o tanto de busão aqui, mano. Que misericórdia, velho. Vou roubar um busão desse aí, velho. Que misericórdia, velho. Olha, que misericórdia, velho. Não esqueça de ficar. Eu não me enxeco desse aqui, mano. Meu Deus, do céu. Não é uma coisa. Mas, vamos engaçar daqui, velho. Não sei se a gente não assiste nos TikTok. Eu sou uma parede. Filha da mãe antecipou os movimentos. Vou parar nada não, hein. Vem. Fala. Fala. Vou dar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, eles usam um bagulho de x-salada, mas tá foda, viu? Consegui um passaporte aí pra outra cidade, mas não sei como faz pra viajar. Ué, nadando. Mas não perde as coisas? Não. Não? Não. Mas você já tá com grana? Porque se não tiver não vale a pena não. Tô com pouco. Passa o seu número aí, vou fazer uma transferência pra você ficar de boa. É isso. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Tá tão rica assim, caralho. Ah, trabalhando desde cedo, né? Motor is the poor hammer. É... 801 258, vai. 25 o quê? 258. Chamou, hein? Chamou. Boa. Já foi pra lá, foi pra... Beleza, dá curva. Vou roubar essa casa. Tá que pariu, boy. O negócio vai... O negócio vai dancindo, não é fazer... Bora, bora. Eu tô só de olho aqui pra ver se não vinha a polícia, mano. Não, imagina. Se viesse também... Eu tava ferrado. Eu tava fodida, né? Ia tomar demoradora, pô. Mas aí tá funcionando como? Esses roubam aí? É tipo... Chave mestra, pá? Exato. Você chega, rouba... Sai andando. Sai andando é foda, pô. Ué, mas não é não? Aí depende, né, boy? Boy? É, boy. Girl? Não, pô. É... Gira lá de onde eu vim, tá ligado? Ah, pode crer. Boa, galera. Costuma chamar de boy, galado. Essas coisas. O povo é meio louco. Dá couve. Fui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Mano, não tô conseguindo roubar nada, véi. Mano, você deve ser muito ruim então, né, pô? Segunda casa que não dá certo. Pega essa pedra de cabra aqui. Não, não. Eu tenho uma mais, confia. Você não quer sujar suas mãos no crime, hein? Você não vai ser criminosa, não? Se você não tá conseguindo, imagine eu. Tu vai, é fácil, confia. Pega aqui. Faça o teu cu que deve ser fácil. Cara, mas se eu acertar de primeira, pô, eu vou debochar de tu o resto da tua vida. Peraí, então a gente vai ter uma vida mais próxima daqui pra frente? Porque tem chance a gente nunca mais se ver, né? É, tem essa chance. Oxi, acabou comigo, pô. Tchau. 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 Bora, 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 bora. Entra ai, bora. Entra ai, entra ai. A polícia tá viva, po. Não conseguiu. Eu entrei, roubei dois negócios lá e a polícia foi acionada e nós tivemos que sair metendo o pé, né po. Não, mas puta que pariu, véi Como é que tu não consegue, pô Tu tentou duas casas e não conseguiu Como, boi? Porra Vou no banheiro ali, pessoal Ficou até calado, né, pô Isso aí é foda Difícil, né Ai, ai Deixa eu ver o que é que eu roubei aqui Puta que pariu E aí, moço, qual que é teu nome mesmo? E aí, pô, e aí, pô Tu vai ficar nessa? Tu vai ficar nessa? Ô, madame, vamos começar com o pé direito Qual que é seu nome? É, Lai Prazer, hein, Lai Qual que é teu nome? Levi Tá, seguinte, ó, sai aqui Você quer dois reais ou um presente misterioso? Ai, caralho, presente misterioso, mas vai ser aqui mesmo? Dois presentes misteriosos Misteriosos, tá aí Me vê esses dois misteriosos aí É o que eu roubei lá na casa Já que, tipo assim, o pé de cabra era teu, né Então, nada mais justo que os presentes serem seus Não, então nada mais justo que o pé de cabra ser meu de novo E esse presente ficar pra você, né Não, relaxa, eu devolvo o pé de cabra também Então me devolve tudo de uma vez, né Só que se isso aí for um vibrador, eu não vou querer, não Ah, porra, o que que é isso? Aí, ó Tudo teu Banana com camisinha? Mas o que que você roubou lá, véi? Preservativo aberto, porra Você roubou um puteiro, véi? Mano, tipo assim Eu achei isso aí em cima da bancada De fruta Na cozinha Tu acredita? Mano, tu falou que se eu não conseguisse Que se você conseguisse roubar Você ia debochar de mim pro resto da vida No seu primeiro roubo Você pegou dois itens de Uso sexual E tá querendo falar o quê? Eu vou usar isso aqui pra quê? Ah, então Tipo assim Foi Banana com camisinha, né E uma camisinha usada, foi isso? Exato É Também não sei o que isso tava fazendo Em cima de uma cozinha, né Eu só peguei sem ver, pô Nervosismo ali na hora Pensando que a polícia ia entrar E me levar presa No primeiro dia na cidade Aí eu Pô, tive que pegar, né Pra mostrar que eu consegui invadir E você não Peraí, mas vai jogar na cara? Ah, mas peraí, pô Tu tá jogando na minha cara Que eu roubei só Merda Ah, tu tem que jogar na cara também Não é isso É que você me entregou Aqui como se, tipo assim Toma aí que eu roubei Pode ficar pra você Mas isso aqui Esses itens que você roubou aqui Pra mim não dá, entendeu? É como se fosse Vou ter que jogar fora, né Se isso aqui não for um presente E você não se importar também Vou ter que descartar Não, pô Tipo assim Era dois reais Ou dois presentes misteriosos Eu, no seu lugar Tinha pegado os dois reais Mas aí como você pegou Os dois presentes Você pode fazer o que você quiser Com eles, pô Nem essa não Ah, não Então show, obrigado Quer roubar mais? Bora então, né Cara, por que você me levou Pra uma cachoeira No meio do nada? Tá querendo me sequestrar? Tu que tá cheio de coisa aí De pé de cabra Todo bandido E eu que tô querendo te sequestrar É mais fácil tu me sequestrar Do que eu que sequestrar Então já era A comunicação tá cortada Já não fala mais nada, caralho Já tô de saco cheio já Isso aqui é um roubo Passa tudo que você tem O que que você tem aí? Tem um rádio e um celular Tá querendo um pix? Tô querendo um pix Tá foda a minha situação Comida tá muito cara, pô Tá mesmo Não vou mentir Ó, vou te dar um presente do bom agora Pera aí Eita porra Finalmente, véi Aí ó Você deve tá com sede Não sei Mas é sempre bom Pra ligar no mesmo O que que você me deu? Bebida? Que isso, véi Você tem um coração enorme, hein Muito obrigado Só gente boa, pô Nossa, gente boa demais Vou roubar da Kombi Deu errado Pô, tu não vai roubar não? Não tá dando, véi Pera E se eu tentar Você tentou usar a lockpick? Não, né? Não É de cabra Lai Já percebeu que eu tentei sentar lá do outro lado Você sentou Aí eu vim pra cá Você sentou Juro, juro Juro, juro Foi mal Foi mal Não foi Juro Gastei todo meu dinheiro com comida No início ali Aí tipo Eu tinha dois mil conto Eu gastei dois mil conto Com comida, né? Comida tá caralho Aí como a pessoa não pode morrer de fome A pessoa tem que comer, né? Aí fui lá Mano, eu vou te falar uma parada Que você tem que prometer Que não pode contar pra ninguém Esses primeiros dias assim Que você chegou na cidade Não adianta Escuta Não adianta você tentar enriquecer A economia muda Tudo muda Esse primeiro dia É basicamente Trabalha Come Conhece gente Contato hoje em dia Tá pagando mais do que emprego Você me 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 desconfia ou não? Confio Pô, mas tipo assim Eu vou derrumar, né? Os contatos Então, mas o contato só se faz conversando, né? Tipo agora Você acabou de arrumar meu contato Você tem ideia do que você pode conseguir a partir de agora? Não, não tenho O que você tem a me Nada Mas aí o contato não pode parar, ó Tipo esse aqui Isso aqui é praça Isso aqui é várzea Aí Tu tentou viajar Vou pra outra cidade Viajei, é top Quer que eu te deixe lá na ponta pra você tentar? Como assim? Ué, pra você tentar aí Por que tu não vai também? Por que tu não tenta? Ah, eu já fui, mas voltei Não tem É, sei lá É diferente lá As coisas é mais hard Tudo é em dólar Aguinha lá Aguinha e a comida lá é 500 dólares Bagulho é sincero Mas aqui é 500 conto também Comida e água É, mas dólar Se você converter Você ganha mais, hein? É, você tem um ponto importante Bora fazer busão Meu Deus Mano, eu tô com uma grana boa Aqui no banco Já consegui comprar um carro Pera, pera A gente não tem que descer não, véi Oxi Ô, passageiro Você tá muito aí atrás Eu não tô nem te escutando Ainda bem, né? Porque eu acho que você tá me cornetando Ô, volta, volta, volta Você tentar passar pra frente aí Tô falando que tava muito baixo Nem peguei essa porra Tá vendo? Tô da lerdona também, véi Ô Tô Alô, alô Alô, alô Tô te ouvindo, tô te ouvindo Tá me ouvir não? Fala gritando, hein? Tô muito baixo Tô muito baixo E agora? Tá do bom, agora tá melhor Tô fazendo agora, tô fazendo agora Tipo, quando eu chegar mais assim Com o meio Pro final Começa a fazer mais É Eu acho que aqui Se a gente sair com Dinheiro de um combo Vai ser muito Tá passando aqui pra mim Tá foda, viu? Tá foda Tô com vontade de chorar Pra falar a verdade Pelo amor de Deus Tem só a passageira E ela ainda é leda É foda, hein, véi Olha aí, ó Tá me vendo não, burro? Pegou É direito, cara Pegou? Não, você voltou muito pouco Tem que voltar mais É meu pontinho de ônibus, Zé Que não tem ponto, né? Mas tudo bem Peguei Tá mal Desculpa Perdão Não, acontece Amigão Amigão caralho, né? Te conheço Mano, eu tô afim de conhecer Mais pessoas na cidade Eu sinto que Às vezes eu sou simpático demais E a galera ainda não Não tem aquela Tá ligado? Tu é simpático demais Tu acabou de xingar o cara ali Praticamente É, isso é verdade É, porque também A gente tem que tomar cuidado Cidade perigosa Vai que é assalto Verdade Você tem um belo Dumprante Ai, ai, ai Ai, ai, né? Hum, hum. Ai, tu gosta de roubar. Cara, eu gosto, porque eu não gosto de trabalhar, não. Não vou mentir. Tu gosta também, né? A pessoa que gosta é meio louca. É. O que que seu namorado tá fazendo umas horas dessas? Tô solteira, infelizmente. Nossa. Fiquei solteira hoje, pra falar a real. Desculpa por perguntar isso. Fico até sem graça. O que que você não vai perguntar? Não, desculpa por ter perguntado isso, né? Ah, tá. Pô, pergunta chata do cara, né? Pra não ficar esse clima chato, como se, né? Pô, tá de boa. É que, tipo assim, também em cidades diferentes, ele tá em outras cidades. É meio complicado, né? Não ter uma relação. Mas é triste, é triste. Meus pêsames aí, véi. Obrigada, pô. Em vez de te falar que você vai achar alguém da hora, ou que vocês vão voltar, eu acho que você é autossuficiente, tá ligado? Você se basta. Obrigada. Obrigada. Tamo junto. Eu sei que eu sou muito de boa, tá ligado? A gente gente vai, tá ligado? É. Eu já chorei muito, não quero falar disso. Vamos mudar o papo, please. Não, não chora mais, não, véi. Chorar por homem hoje em dia não tá valendo a pena mais, não. Homem não presta, mano. Nossa. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro falando mal de homem. Dentro da mente do palhaço. Ah, é, mas e tu? Tua mina também, tá fazendo o que essas horas? Ai, mano, nem te conto também, véi. Como é, como é? Hum, conte. Não vou contar porque senão você vai acabar querendo rir. Querendo rir? Por quê? Conta aí. Ah, vim de uma família muito humilde, então... A gente foi criado na base da... Quando eu achar a pessoa certa, vai ser pra casar, tá ligado? Então eu nunca tive alguém. Ah, esse é papo de macho que pega todo mundo. Ô, louco, como assim, véi? Tô me abrindo aqui pra vocês falarem uma dessa, véi? Porque é tipo assim... Normalmente todos falam isso, né? Caralho, quem fala isso, véi? A maioria dos homens. Que nunca teve alguém? Tipo, fala isso, mas no fundo, tipo, sai pegando todo mundo, tá ligado? Eu, tipo, tenho uns 10 contatinhos. Tá vendo? É por essas e outras que eu passo o dia inteiro falando mal de homem, véi. E ainda um queima o outro, ainda, em vez dos caras se unirem. Só falta falar que gosta de Taylor Swift também. Não, pior que não. Eu sou o Team Selena Gomez. Isso que é foda, né? Por que você não gosta? Rolando Del Rey. Uma pegada mais assim. Gosto, pô. Mas eu gosto bastante também da Taylor. Da Taylor, né? Foda que homem também tem essas de ficar falando pra agradar. Então você deve ter escutado um tanto de vez esses papos, né, véi? Pois é, né? Por isso... Na verdade, não. Não escuto muito isso, não. Porque eu sou fã assumido da Taylor Swift. Não sei se eu te falei isso ainda. Caralho, eu queria ter... É, mas se eu não era o Team Selena um minuto atrás, pô. É, mas é porque pra mim a Taylorzinha tem aquele espaço no coração, né? Porra, não tem como. Ela começa a cantar arrepio inteiro. Foda, mano. Caralho, aquela mulher... Ela tem um talento que... Você assistiu a série dela? Quando eu assisti aquilo lá, eu me emocionei, véi. Nossa, que vontade de chorar. Só de lembrar da série. Mano, tu é tão fã que até que tu assistiu a série e eu não assisti. Tá vendo? Diga aí. Oh, você também é mó poser também, véi. Espero que a Taylorzinha nunca saiba disso. Alguém sabe a... Isso que não pode. Isso que não pode. Como é teu nome? Lavi? Levi? Levi. Levi do quê? Lanique. E eu sei lá, é do quê? Lá é o Buquerque. Nome simples, tá ligado? É. Não é todo diferente. Bem do básico, né? Então, que nem o teu. Ah, não. Mas eu também gosto de nome humilde. Ah, eu tenho que gostar, né? Porque eu já sou humilde, véi. Não gostar de nome de pessoa humilde, aí fodeu, né? Não ia gostar de mim mesmo. É foda. Você também é humilde, vêem que esses nomes... Tipo, nem interfure nem nada a ver também, véi. Não ia combinar, tá ligado? Verdade. Mas você tá pegando aí as paradas, né? Tô pegando, pô. Tô com 3.900 aqui já. Eu também. Tô com a bagatela, tá vendo? É isso que eu falo, mano. A galera que a gente anda normalmente tem que ser a galera que vai fazer a gente andar pra frente, ou pra trás. Nós juntos aqui no busão, fazendo dinheiro, sem incomodar ninguém. Esse que é o meta. É, depois de tu me fazer roubar uma casa. É, tu não roubou praticamente nada. Esse povo vai desmerecer o presente. Eu podia não ter pegado nada e não ter dado nada pra... Não, tá bom. Não, só gratidão. Aí, foi, 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 foi. Aí, ó. Tá vendo que tu ainda desmerece o presente? Não, muito obrigado, véi. Poderia ter sido presa roubando aquilo pra tu. Ia ser um ato heróico. Mas também tu só foi presente porque foi aquilo, né? Porque se fosse com uma pulseira de ouro... Se fosse outra coisa, você não ia devolver, né? Falar de diamante. É, eu imaginei mesmo. Aí também é uma maneira mais diferente, né? Eu também não iria te devolver, não. Não vou, não vou mentir. Mas aí, Olay, tu não tem uma, uma amiga assim que você conhece, que é bem da pureza, que é uma pessoa de família, que tá pronta pra casar, que quando acertar um primeiro cara legal assim, da hora, firmeza, que tem planos pro futuro e não, essa coisa de... Ai, vamos ficar hoje e vamos ver no que vai dar. Não, eu tô querendo, tipo assim, mina firmeza, tá ligado? Tem muita mina do golpe por aí também, aí vem nesse papo de não, vamos ficar e vamos ver no que dá, eu não quero. É porque eu não vou mentir, eu nunca fiz isso na vida antes e quando eu fizer eu quero ser com a pessoa certa, entendeu? Cara, tipo assim, não conheço porque eu não conversei com muita gente depois que eu cheguei na cidade não, só farmei, 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 tá ligado? Isso que é foda. Tu tá sendo tipo a primeira pessoa que eu trocaria, mas se eu achar alguém que seja gente boa, pá, eu passo contato, se preocupar. Passo, passo. Mas também, se a pessoa for filha da puta, eu já logo falo, não, essa pessoa é filha da puta, vai iludir, vai não sei o que, vai sacanhar. É, mano, eu vou te falar, não vou mentir não, agora que a gente já tem esse grau de intimidade, mulher é foda, pô. Caralho, mano, como pode todas quererem só maltratar o coração do homem, mano? Nossa, que ódio, mano. Eu sou tão de boa, tá ligado? E elas fazem isso comigo porque tão... É foda, né, boy? Mas tem umas também que também namora, pá, aí é maior gente boa com a pessoa, fiel e só tomando cor, né? Fazer o quê? Fazer o quê, velho? É ficar sendo trouxa, a pessoa não quer estar junto, não quer viajar, tá ligado? É foda, mano. É como se você estivesse lá por ela, mas ela não tá lá por você, né, velho? Na mesma intensidade. Exatamente, boy. Isso aqui é foda, mano. Mas é, merda aí. Quatro da manhã aqui no ônibus, parmando, madrules. Madrules. Isso aqui é... Isso aqui é a vida mais fodida que o cara pode ter nessa cidade, pô. Tem gente aí, ó, na praça, trocando ideia nesse momento, e eu aqui trabalhando e desabafando. Trabalhador, boy. Você me desculpa o desabafo aí, viu, Lai? Não, pô. Tá tranquilo, pode desabafar aí, pô. Não, já acabou o desabafo também, viu. Eu também, porra... É meio foda também, né? A pessoa já tá na merda, fodida. Ainda tem que ficar... É, escutando um desabafo de odo fodido. Foi mal aí, Lai? Foi mal. Tô brincando, pô. Era só pra ver tua reação. Carai, eu quis chorar aqui, velho. Não vou mentir, não. Tô brincando, pô. Tu acha que eu ia fazer aí, um negócio desse. Carai. Tá aí, porra, mano. Agora ela vai descontar essa vida amargurada que ela tem, velho. Eu achei que você tava falando sério. Não, pô. Tu acha? Eu aqui, gente boa. Invadiu uma casa. Eu dei dois presentes pra... Tu acha que eu ia jogar esse na tua cara? Nunca. Falar que tu tem uma vida fodida. Logo tu, gente boa? Logo eu, gente boa. Jamais, pô. É, mesmo quando eu virar pra você e falar assim, se fodeu no relacionamento, tá duro e devendo, não conseguiu roubar nada e ainda tá querendo desabafar com o maluco no ônibus e achando que eu vou mudar a sua vida. Aí é foda, pô. Claro que eu não ia falar isso. Gente, pô. Oxi. O quê? Gente. O quê? Mas aí você foi muito específico, tá ligado? Parece que você tava realmente falando pra mim. Lai, pelo amor de Deus, a gente tá criando uma amizade tão linda que você acha que eu ia pisar na bola desse jeito? Oxi. Caralho, isso aí é foda. Sabia que tu é a primeira pessoa que eu peguei pra trocar ideia aqui na cidade? É o quê? A primeira pessoa que eu peguei pra trocar ideia aqui na cidade. Tipo, não vou duvidar porque tu foi meio que falando da puta com os caras ali, né? Os caras falando aí. já xingou, então que eu possa até acreditar nisso. Mas coincidência, pô. Tu é a minha primeira pessoa aí que eu que eu conversa, né? Ah, dá hora, dá hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.